Fala galera que acompanha o canal Estamos aqui ó, o motor da Toro T270 Dá uma olhada na turbina galera Porra, aí tá louco, o trem tá tritando Turbina não, desculpa, o catalisador Olhei a turbina aqui O catalisador, dá uma olhada Vermelhou tudo galera, na lenta, olha lá pra baixo Dá uma olhada, vermelho, pegando fogo galera Na marcha lenta Nós vamos tá desmontando pra ver o que é isso aqui Isso aqui é uma coisa, tá ouvindo o barulho? Tá estalando galera Tá perigoso até pegar fogo Tá vendo, tá tudo vermelho? Tá vermelho tão quente que tá galera Tá até pegando fogo, tá vendo? Perigoso até pegar fogo Vamos pegar o extintor e ficar alerta aí galera Dá só uma olhada galera Vamos lá pra baixo Inteirinho, o catalisador tá pegando Tá pegando fogo lá por dentro Já viu acontecer isso assim? Na lenta, motor na lenta Caramba Você já viu isso acontecer? Cara, na lenta Primeira vez que eu vi isso acontecer Vamos pegar o extintor e ficar atento aí E aí é isso aí galera Vamos cair que tá perigoso Deixar o extintor no jeito aqui Valeu, um abraço a todos aí galera Vamos tomar cuidado aí Pra ver o que é aqui Nós retorno pra vocês aí Olha lá como é que tá vermelho o catalisador aí Um abraço a todos aí Valeu galera Tchau 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 Tchau